A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma audiência pública em Blumenau, no Vale do Itajaí, na terça-feira, 13 de junho. O debate girou em torno da transferência do Complexo Esportivo do SESI para o município. As negociações começaram no ano de 2020, quando o valor da transação comercial foi definido em 30 milhões de reais. O repasse da estrutura não foi efetivado porque o governo vetou uma proposta de emenda ao orçamento estadual no mesmo valor apresentada pelo deputado Ivan Nates, do PL, que foi o proponente da audiência. A Prefeitura de Blumenau declara interesse de ter a municipalização do SESI, mas precisa da ajuda do governo do estado para comprar a estrutura. A avaliação é em torno de 20 milhões de reais para a compra da estrutura do SESI e outros 10 milhões de reais necessários à recuperação da estrutura que precisa de investimento. E esse é o objetivo dessa audiência pública. Nós conseguimos colocar no orçamento, ano passado, 30 milhões de reais para a compra do SESI. A Assembleia Legislativa aprovou o orçamento, mas infelizmente houve um veto e nós estamos agora debatendo na Assembleia Legislativa a possibilidade da derrubada desse veto. O deputado Napoleão Bernardes, do PSD, reforçou a proposta de Ivan Nates e disse que a bancada do Vale Europeu, na Alesc, está unida para derrubar o veto do governador. O Complexo Esportivo do SESI é um grande marco esportivo e de lazer da cidade de Blumenau. É um patrimônio da cidade de Blumenau e nada mais adequado do que tê-lo efetivamente como um patrimônio do município para que o município possa utilizá-lo em favor do esporte e em favor do lazer. Ao derrubarmos o veto do governador sobre essa emenda, nós também derrubamos o veto do governador sobre uma emenda que contempla para Blumenau e em favor de Blumenau um complexo da Polícia Civil. São duas ações importantes, um valor de 39 milhões de reais. Para o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, a municipalização do Complexo Esportivo vai trazer benefícios para a cidade. Blumenau já é campeã nos Jogos Abertos, é a cidade que mais conquistou os Jogos Abertos, mas tem uma oportunidade única de ampliar o destaque na área de esporte. A aquisição do Complexo Esportivo do SESI vai garantir que a gente possa fomentar o desenvolvimento das futuras gerações na prática esportiva, nas mais diversas modalidades e ao mesmo tempo propiciar que a gente possa realizar um sonho antigo da cidade de Blumenau, que é termos um estádio de futebol. Cerca de 200 pessoas acompanharam o debate que aconteceu na Sociedade Recreativa Cultural Fortaleza Tribés. Participaram agentes políticos, empresários e lideranças comunitárias. O representante da Federação das Indústrias de Santa Catarina para a região do Vale do Itajaí destacou que o sistema FIESC investe mais de 100 milhões de reais na região. A ampliação do SESI aqui em Blumenau, a criação do Instituto Tecnológico Têxtil aqui em Blumenau, a realocação do Instituto Ambiental aqui em Blumenau, a Escola S, se vier esse recurso, o novo SENAI em Pomerode, a ampliação do SENAI de Indaial, a ampliação do SENAI de Timbó, tudo recurso dentro do Vale. São mais de 100 milhões que estão sendo aplicados aqui. Obrigado.